Oiê! Pro vídeo de hoje eu trouxe as barrinhas saborosas mingau para os gatinhos experimentarem. Então, acredito que vocês conheçam, porque no Brasil é difícil quem não conheça, a Turma da Mônica, que estão com aqui a embalagem. Mas isso é mais pra nós que pra eles, porque eles não fazem ideia de quem é mingau. Mas tu olha lá a Turma da Mônica, tu lembra da tua infância, tu quer comprar... Vocês estão escutando um galo cantar? Pois então... É, eu acho que sim, né? Tem um galo cantando aqui, atrapalhando o vídeo. Mas tudo bem. Então, são barrinhas. Elas são compridinhas, né? Elas não são o petisquinho normal que eu tô acostumada daqui pros gatos. E é muito importante ser isso também. É petisco, tá? Isso daqui não serve como alimentação regular, não é um alimento completo. Esse daqui é só pra dar ocasiões especiais, pra... né? Quer dar um agradinho, quer brincar um pouco e oferecer alguma coisa. É isso aqui. Na composição, ele tem vários tipos de carnes diferentes e também tem soja e aditivos. Não é só carne. Existem dois sabores. Esse daqui, ó, que é de peixe. E também tem o sabor carne. São as duas versões que se encontra sendo comercializado. Assim, eu já experimentei barrinhas. Não tenho muita certeza sobre essa. Mas eu já experimentei barrinhas com eles e eu não tive muito sucesso. Eu não sei. Quando eu dei, parecia que eles não entendiam muito bem o que que era barrinha, né? Como pegar, como comer. Não me pareceu ser um formato que fosse de muito agrado deles. Mas vamos testar. Porque, né? Cada caso é um caso. Cada marca é uma marca. E sempre tem um rabo passando em um gato. É normal nesse vídeo sobre coisas pra gato. Vamos ter gatos. Aliás... Aliás... Não sei se vocês conseguem ver aqui. Não sei se vai focar. Tá difícil. Não sei se dá pra ver. Mas eles já abriram. Já enfiaram os dentinhos. É... Fui de novo lá separar gatos se tapeando. Acontece. Quase todo vídeo, né? Vocês tão percebendo? Buenas! Vou dar isso daqui para os gatinhos. Não diz nada de não ser permitido pra filhotes. E a veterinária tinha liberado eles de comer alguns petiscos. Então eu vou testar isso daqui com eles também. Vou ver se eles gostam. E... Vocês vão ver agora. Bom, pessoal. Eu trouxe os pequenos aqui. Pra experimentar o sabor carne. Meu Deus! Não tentei isso em casa, ok? Que isso? Ó... Ah, eu esqueci de comentar antes. Custa entre dois e cinquenta, três reais. E vem onze barrinhas. Ó... Deu uma proia. Easy. Aqui. Quer? Vem aqui. E... Então são os nodos aí. Leão. Vem lá linha. Ó. Vem lá. Aqui, amor. Aqui. Vamos ver. Tô brincando um pouco. E aí, Lolo. A gente comeu, não é? O resto da turma. E aí? Se eu te comei, ó... Tô vendo o que eu disse? Eles não se acham muito pra comer. A Izzy tá ali no outro cômodo Rosnando Assim, aparentemente Eles gostaram do gosto em si Só não estão muito Tá correndo lá Se escondendo com a comida Vamos achar o Angie Henrique veio pra cá, está essa sujeira porque ele está Do lado das caixas de areia E claramente brincando É um brinquedo com cheirinho gostoso É isso aí Henrique, eu tô trocando o nome dessas crianças Então vamos buscando os vereditos A Lola Está tentando comer Ela tá tentando brincar Ela tá tentando morder, mas ela não está tendo muito sucesso O Léo tá dizendo Mamãe, coloca o rodapé logo aqui Porque eu perdi o meu Brinquedo barra comida Na fresta Ó E aí, tu vai comer? Ele tá confuso também Bem confuso Ele tá um pouco brincando E um pouco comendo Né? Quer dizer, comer, comer e não comendo Não estão rindo Porque o teu guia tá todo bom A Lise parece que tá tendo um pouco mais de sucesso em comer Eu vi que ela tirou um pedaço agora Tá ali comendo E ela que tava ruzinando Que não queria deixar os irmãos pegar Ó, ela tá se achando pra comer E tá gostando Pro Henrique, definitivamente Isso daqui é um brinquedo Com cheirinho bom Eita Ele nem tá tentando comer Eu tô vendo Só joga e brinca Gente, vem aqui e socorreu o Ian E olha só Olha o tamanho Hum O Ian foi quem, de fato Conseguiu comer Né, Ian? Aqui, ó Já comeu quase tudo Ele tinha perdido também na fresta Aqui do rodapé Que a gente tem que colocar Nham, 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 nham Olha, acho que eu posso dizer Que dos filhotes O Ian foi quem mais aprovou A Izzy Também gostou Tá comendo O Léo tá brincando E lambendo Henrique tá totalmente brincando Né? Acabou o teu? E Lola Aqui, ó Aqui tá o da Lola Ela meio que desistiu Ela não Não conseguiu Comer Ó Um pouco aqui do Henrique se divertindo Com os palitinhos Né, Henrique? É o que tem pra ti Brincar? Brincar Tá brincando Que nem um maluquinho É, pessoal Então, assim Como o petisco Serviu pra Dois deles Mas serviu Com uma boa diversão Pra três E eu acho que eles vão acabar Comendo pelo menos um pouquinho Então Acho que eu posso dizer Que entre os filhotes Isso daqui tá aprovado Eu vou testar com os adultos Depois E vou colocar Em sequência Aqui pra vocês Só atualizando Vocês novamente O Ian comeu O dele Eu da Lola A Lola não comeu nada O Henrique Decidiu que Parar de brincar E comeu o dele E agora Ele tá brincando Acredito que Depois vai comer O do Léo Porque o Léo Tadinho Ele brincou Brincou Lambeu Lambeu E não conseguiu comer Deu até pra ver Que ele ficou um pouco chateado Quando o Ian roubou dele Mas Ele não tava dando jeito E aí Foi lá e pegou E a Izzy comeu o dela Esse foi O status final Agora Os adultos Quer? Hum Isso é ele dizendo Eu até quero Mas eu não consigo Pegar esse negócio Tá Esse chão tá sujo Não foi varrido ainda hoje Ó Botei no chão E O Adam está interessado Mas também Tá tendo dificuldade De comer Né amor? Não Ai Tira um pedaço Tira um pedaço Fala com ele E aí Mais? Bom gente Se ele tirar um pedaço E for comer O que ele está filmando É isso que ele vai Continuar fazendo Eu acho Quer dizer Ou ele vai desistir Bom Mais tarde Eu venho Falar O que aconteceu Com esse pedaço aqui Se ele desistiu mesmo Ou se ele comeu Oliver agora Quer amor? Quer? Tem que tinha Gente Se vocês já estão Assistindo os outros Vídeos do canal Vocês sabem que O Oliver É difícil De agradar Adam Tu nem comeu O teu O que que tu Já tá aqui na volta? Não quer amor? É Se o Oliver Não deu A mínima Ele não vai comer Dá pro Adam Que está aqui na volta Querendo Quer? 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 Então Atualizando vocês O Adam Não comeu mais Do dele Mas ele Roubou o que o Oliver Não quis E comeu Um pedaço assim Mais ou menos Mais ou menos assim E foi isso E daí eu deixei Junto com as ações Deles Pra ver se ele se interessa Depois Mas Ele já foi fazer Outra coisa Já saiu Não tá mais afim Comer um pouco Mas viu que O sabor Não valia a pena Pelo Pelo tamanho Pelo formato Que ele não se botou Experimentarinho de peixe Olha lá E a Lola Gente, o Léo Que tinha gostado Da última vez Legal Olha lá Não tá dando a mínima Tá ronvonando Mas não tá dando a mínima Golinha aqui Não dá muita bola A gente tá na volta Do dela Não sei o que ele fez com o dele Será que é ele que tá escondendo? Ele levou o dela Paz canta Isso tá aqui Também rolou o dela Ali Pra comer lá Não 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 Olha Esse daqui Aparentemente Eles não gostaram Tanto E tô pra dizer pra vocês Que eles estão com fome Porque esses potinhos Estão zerados O Ian trouxe o dele Pra comer aqui No capacho Que tá imundo Né E comeu já todo O Ian foi o único Que comeu Nossa Capacho Tá pronto pra lavar E aqui No meio das coisas De obra Tá esse caçador Aqui Tá fazendo Que nem ele fez A última vez Brincando Já levou Embora O Ian Tá brincando Com o dele E agora Temos só da pene O Ian Pelo menos Não vai cair aí Mas assim Na verdade Não é com o dele Que ele tá brincando Ele tá brincando No fundo da Lola Não sei o que ele fez Com o dele Provavelmente Foi ele que escondeu Da última vez É pessoas Vem aqui Com esses dois gatos Lindos Pra dizer que O Ian Sumiu Com o dele Provavelmente Eu vou achar Daqui a umas semanas O Ian Comeu o dele E agora Está comendo O do Léo A Lola Abandonou O dela E o Henry Pegou A Isa Abandonou O dela Também Não tá dando A mínima Então o de peixe Não fez Tanto sucesso Quanto o outro E de fato Esse formato Não agrada Muito Eles Para comer O Henry Tá gostando Bastante De brincar Pelo menos Mas é isso Não rolou Né Ó Ó O Léo De linguinha Ó Cadê a linguinha Ó Já guardou a linguinha Depois eu vou dar Pro Adam E pro Oliver Pra ver Se eles vão curtir Adam Vamos experimentar O petisco Uhum O que é que fazer Com a minha foto Vou tirar o pacote Antes Vamos ver se ele gosta De peixe Adam Quer? Gostoso? Dificio de pegar Né amor? Um pedaço Já comeu Olha Um outro pedaço Ai gente Sucesso O Adam Tá comendo Se ela dá Pro Oliver Se não daqui a pouco O Adam Vai querer o dele O Oliver Tá aqui No meio Da bagunça Tô com um monte De roupa Aqui pra Separar O que que eu vou Doar O que que eu vou Ficar E ele tá Na caixa Que amor Não Ai gente O Oliver Não gosta Desse tipo De barrinha Não tem jeito Tô dando uma lambidinha Mas ele não tá Nem aí Tudo bem Que ele já é Mais chatinho Mas Pra essas barrinhas Não rolou mesmo É Cheguei à conclusão Que assim Como petisco Não é Tanto Uma boa opção O Adam Até come E gosta Mas ele também Sofre um pouquinho Pra conseguir pegar Os filhotes Até gostaram De brincar Com eles E aquele O sabor anterior No sabor de carne Eles curtiram Bastante Até comeram Agora o de peixe Não fez tanto sucesso Só o Henrique Brincou bastante E o Ian Comeu Mas foi só o Ian Que gostou Praticamente O Oliver O Oliver Não deu a mínima Tudo bem Que ele é mais chatinho Para os petiscos Mas Esse daí Foi pior ainda E Não sei Essas barrinhas Eu não vejo Muito sucesso Assim com os gatinhos Sabe Talvez o formato Se mudassem Se mudassem o formato Funcionaria melhor Para o cachorro Isso provavelmente Funciona mais Vale a tentativa Né Ver se os gatinhos Vocês gostam Aqui por casa Só Dois Semi Que aprovaram Assim 100% Os outros Mais ou menos Se interessaram O cheirinho é bom Mas O formato Não ajudou Bom Espero que vocês Tenham gostado De conhecer Mais essa opção De petisco Para gatos Visto aí A opinião Dos gatinhos Aqui de casa Se eles gostaram Ou não Para Ter uma noção De se vale a pena Gastar o dinheiro De vocês Para comprar Esse petisco Ou se é melhor Investir em algum outro Certo? Se tiverem ideias De vídeos E outras coisas Para os gatinhos Experimentarem também Deixem nos comentários E deixem seu like Compartilhem Se inscrevam no canal E até a próxima